Música Estamos na 13ª Delegacia de Polícia Civil em Presidente Dutra O doutor Perdigão, delegado do 2º DP, nos dá novas informações do caso do desaparecimento de Abidon e Odaílson Bem, na manhã de hoje, completaram as 48 horas da notícia do desaparecimento Ainda hoje pela manhã eu recebi um dos familiares de um dos desaparecidos Nos relatando a inocorrência de informação do paradeiro O veículo também, uma picape-estrada, continua desaparecida também Os policiais já estiveram acompanhados de familiares nos supostos locais Para onde essas duas pessoas teriam ido Não confirmaram a chegada delas a esse local No distrito Cajazeira BR, em Barra do Corda No retorno, fizeram também entradas, tomando informação em outros povoados da região Por onde as vítimas poderiam ter passado Não houve a notícia do seu paradeiro E nós continuamos aguardando aqui a notícia Uma notícia que nos possa levar a esclarecer esse desaparecimento Então ainda não há nenhum vestígio do paradeiro deles? Não, nenhum vestígio foi localizado Nem das pessoas, nem do veículo Até o momento As providências foram tomadas no sentido de se registrar a ocorrência O veículo, nas próximas horas, deve ser incluído no sistema nacional De veículos furtados ou roubados Para que nós possamos ter uma abrangência maior No estado e até fora do estado Da possibilidade de uma possível restituição do veículo E no momento é o que são as poucas informações que nós temos Mas a polícia continua investigando esse caso? Sim, continuamos, inclusive pedimos o apoio da população E dos meios de comunicação também Para que nos divulguem essas informações Que já estão no blog, com fotos dos desaparecidos Para que quem tenha tido contato com essas pessoas Possam nos trazer uma informação Que qualquer que seja ela pode ser importante para esclarecer esse desaparecimento E, delegado, tem mais alguma ocorrência, caso de violência ou algo do tipo Nestes últimos dias? Na manhã de hoje, nos foi apresentado uma pessoa também Pela prática de violência doméstica, espancamento, a sua esposa Isso de fato ocorreu na cidade de Governador Acha E a pessoa já se encontra apresentada aqui nesta delegacia Para ser autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal E casos como este acontecem realmente com frequência, né, delegado? Sim, infelizmente ainda a violência contra a mulher É uma realidade na nossa sociedade E a nossa legislação, ela reprime E a Polícia Civil está atenta a esses casos E também com a ajuda da população Que muitas vezes as vítimas se fazem refém Não somente da violência, como da violência real Como da grave ameaça Isso acaba inibindo e tirando dela A coragem de denunciar os companheiros E a sociedade, ela tem um papel importante Para a coibição dessa prática Que deve ser, é abominável e deve ser reprimida Obrigado 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 Obrigado.